Olá pessoal, tudo bem? Estou estudando, estou praticando. Nesse vídeo aqui, o segundo ritmo. Ele é bem simples também. Lembra do primeiro ritmo? Um, ximbal, bumbo. Dois, ximbal, caixa. Três, ximbal, bumbo. Quatro, ximbal, caixa. O dois, a gente só vai colocar um ximbalzinho entre cada tempo. Então, como é que fica? Um, ximbal, bumbo, da mesma forma, mas tem o e, ximbal. Dois, ximbal, caixa. E, ximbal. Três, ximbal, bumbo. E, ximbal. Quatro, ximbal, caixa. E, ximbal. Tá legal? Como é que fica tocando? Vamos fazer devagarzinho. Um, e dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três, e quatro, e um. Vamos treinar com o ximbal bem fechado, pressionando o pé esquerdo na máquina do ximbal. E vamos marcar os tempos com o calcanhar, tá? Para ajudar na contagem. Então, como é que fica? 1, e dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três, e quatro, e um. Aprendeu? Toca mais rápido. 1, e dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três, e quatro, e um. O ritmo 1 e o ritmo 2 são a base de muitas músicas do pop e do rock, tá? Vou dar um exemplo. O Ritmo 2 é a base de uma música muito conhecida do Metallica, chamada Enter Cinema. Aqui embaixo, vou colocar os links de algumas músicas que tem o Ritmo 1 e o Ritmo 2 como base. Escutem essas músicas, mas não escutem a música como vocês escutavam antes. Agora eu quero que vocês escutem as músicas prestando atenção na bateria, tentando identificar em que momento o baterista acerta a caixa, acerta o bumbo, toca no chimbal, toca os pratos. Fica bem atento. Se você identificar isso, tenta acompanhar o baterista tocando junto, ou na bateria, ou na cama, nas pernas, como a gente passou nas aulas passadas. Tá bom? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos, assine o meu canal. Até o próximo vídeo!